Eu convidei no meu som, meu mestre, vamos passear Eu convidei no meu som, meu mestre, vamos passear Meu mestre veio por mim, por na minha casa me visitar Meu mestre veio por mim, por na minha casa me visitar Eu abraçando meu mestre, ai meu Deus como é bom Eu abraçando meu mestre, ai meu Deus como é bom Eu abraçando meu mestre, lembrei do meu pai, ninguém te salvou Eu abraçando meu mestre, lembrei do meu pai, ninguém te salvou O meu mestre me disse, filho, eu não vim passear Eu vou estar sempre contigo, bem ao teu lado, eu não vou te deixar Eu vou estar sempre contigo, bem ao teu lado, eu não vou te deixar Nesta passagem do mestre, vejo o que ele me vê Nesta passagem do mestre, vejo o que ele me vê Um galinho de arroz, com a bênção do mestre, vejo o que ele me vê Um galinho de arroz, com a bênção do mestre, vejo o que ele me vê Caboco velho, vem aqui buscar um futuro Pra nós cantar e vossa luz brilhar de novo Da alta esfera, manda vossa luz brilhante Para nós neste instante, ver quem sou jurar me dão Me apresentar também é o que eu mais quero Só aparelho quando tu tiver mais certo Vem caminhando como um filho verdadeiro Me apresento por inteiro, vou mostrar todo o mistério Vem caminhando como um filho verdadeiro Me apresento por inteiro, vou mostrar todo o mistério Juntando a glória do meu Senhor Jesus Cristo Com a firmeza do meu santo Irineu Todas as estrelas do universo se ajuntaram Num só verso da rainha e veja que festa se deu Todas as estrelas do universo se ajuntaram Num só verso da rainha e veja que festa se deu Pai, no teu fim da terra, vou cantar pra rios brilhante Canta pra mim Jesus, canta, bailar na terra para merecer a luz Bailando eu, minha terra, canta pra meu Jesus Canta, bailar na terra para merecer a luz Cantei, bailei pra lua, ela que nos conduz Cantei, fui pra rainha, dando viva meu Jesus Cantei, bailei pra lua, ela que nos conduz Cantei, fui pra rainha, dando viva meu Jesus O sol e a tardinha, olhei em pé, chorei Sequei meus olhos d'água no amor do astro rei O sol e a tardinha, olhei em pé, chorei Sequei meus olhos d'água no amor do astro rei Olhando o sol tão lindo, lembrei de meu Jesus Disse minha saudade, eles têm a mesma luz Olhando o sol tão lindo, lembrei de meu Jesus Disse minha saudade, eles têm a mesma luz Busca flores pra mamãe, oferecer de coração Tu sois a flor da vida, tu sois minha mãe querida Tu sois a flor da vida, tu sois minha mãe querida Vou buscar flores pra mamãe, pedi o meu perdão Vou buscar flores pra mamãe, eu pedi o meu perdão Perdoa minhas faltas que eu estava na ilusão Perdoa minhas faltas que eu estava na ilusão Eu vou plantar no seu jardim, a semente do perdão Eu vou plantar no meu jardim, a semente do perdão Para nascer lindas rosas, flores da tua compaixão Para nascer lindas rosas, flores da tua compaixão Eu canto, nem canto, quando eu vi o beija-flor Eu canto, nem canto, quando eu vi o beija-flor Quero receber teu canto, aqui na terra com amor Eu canto, nem canto, quando eu vi o beija-flor Quero receber teu canto, aqui na terra com amor Ensina-me, clima, nos primores do amor Para eu seguir viagem ao encontro do Senhor Me ensina-me, clima, nos primores do amor Para eu seguir viagem ao encontro do Senhor Rainha, me ensina a caminhar em seu jardim Para apreciar as flores que vós deixastes para mim Rainha, me ensina a caminhar em seu jardim Para apreciar as flores que vós deixastes para mim É papai e mamãe chamando para o cano de marfim Vamos todos caminhando neste caminho que é tão divino É papai e mamãe chamando para o cano de marfim Vamos todos caminhando neste caminho que é tão divino Caminhando e deixar de teimosir Para ir se humilhando, ganhar o tempo, ganhar o dia Vamos todos caminhando e deixar de teimosir Para ir se humilhando, ganhar o tempo, ganhar o dia Que o tempo está chegando E papai está por fim E mamãe nos esperando Meus irmãos, temos que ir Que o tempo está chegando E papai está por fim E mamãe nos esperando Meus irmãos, temos que ir Passarinho verde vem para cantar Passarinho verde Passarinho verde Passarinho verde Veio e me ensino Como cantar para o meu beija-flor Respondendo a melodia Dizendo j'avu, j'avu, j'avu Respondendo a melodia Dizendo j'avu, j'avu, j'avu Viva São Pedro e São Paulo E eles já trouxeram a solução Canta a passarada com alegria Canta com amor no coração Canta a passarada com alegria Canta com amor no coração Eu estou pedindo a meu mestre Que meu cantar seja de alegria Chegou a passarada e canta forte Chegou a passarada da minha guia Chegou a passarada e canta forte Chegou a passarada da minha guia Eu estou pedindo a meu mestre Que o nosso canto é de alegria Chegou a passarada do teu mestre Chegou a passarada de Maria Chegou a passarada do teu mestre Chegou a passarada de Maria Chegou a passarada do teu mestre Chegou a passarada do teu mestre Chegou a passarada da minha guia Ele vive em mim, olhando o preto velho sanfonê Ele vive me tocando, toca o meu pai verdadeiro Ele vive me tocando, toca o meu pai verdadeiro Eu vi uma estrela nascendo, eu vencei, fui o primeiro Eu vi uma estrela nascendo, eu vencei, fui o primeiro Deixei a estrela crescendo para avisar o meu bem Deixei a estrela crescendo para avisar o meu bem Quem vai velho volta novo, preto velho sanfonê Quem vai velho volta novo, preto velho sanfonê Só voltou para dizer que Deus é Pai Brasil Só voltou para dizer que Deus é Pai Brasil Quem vai velho, preto velho sanfonê Deixei a estrela crescendo para avisar o meu bem O cara, qual que é agora mesmo, velho? 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 O cara, qual que é agora mesmo, velho?